Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Tiger, trazendo mais um vídeo de paladins para o canal e dessa vez vamos conhecer a nova campeã que foi lançada na OB51, lembrando que eu estou no PTS e não foi lançado ainda no servidor normal, provavelmente na próxima terça ou quarta-feira, beleza? Então vamos conhecê-la aqui. É a Ashe, galera, uma nova campeã, um novo tanque, mais um campeão feminino aí para representar, beleza? Vamos ver aqui a skin primeiro, né? Muito bacana, que legal também, bem feita, muito louco sua skin, muito legal, a cara de mal aqui. Vamos ver os emontes, esse aqui é o segundo, né? Que está com um ícone temporário aqui, esse aqui seria o primeiro que vai vir normal, ela chamando, nossa, ela chega mais. Essa aqui ela tocando o terror no fogo aqui, beleza? E aqui ela tirando uma onda, cara, ela senta e fala, ah, não dá, mano, eu espero esses caras, cadê? Tá muito fraco. Então, beleza, vamos ver aqui as habilidades dela. Temos o canhão de explosão, dano em área, galera, dispara em uma esfera de estilações a cada 0,9 segundos, que explode em área, causando 400 de dano. Impacto cinético, dano em área também, superaquece a sua próxima esfera de estilaços. Ao dispará-la, a esfera imediatamente explode em cone, causando 300 de dano e aplicando repulsão, muito bacana, tipo PK, né? A umbrada aqui é o dano direto, abaixa o ombro e dispara para frente, é isso mesmo? É, abaixa o ombro e dispara para frente. Ao acertar um inimigo, causa 800 de dano e causa uma forte repulsão, nossa, eu quero ver essa magia aí, mano, eu quero ver essa habilidade. Escudo de cerco, cria um escudo de cerco com 5 mil de vida, que vai avançando em frente, dura 6 segundos. Nossa, cara, muita vida ali, e bastante tempo, 6 segundos, né? Pra segurar bastante ali. É, dominância, dano em área também, mais um dano em área aí, salta adiante e fica sua bandeira no solo, causando 350 de dano no impacto e criando uma área imune a dano para si mesmo, que dura 8 segundos. Ash deve permanecer na área para ficar imune, nossa, então ela pula pra frente e fica sua bandeira no chão, né? No solo, e ela fica imune durante 8 segundos. Caracas, que OP, velho. Então vamos conhecer as habilidades dela agora na prática, beleza? Beleza, já estamos aqui, vamos pegar a Ash, que tanque, olha as cartas lendárias dela aí. Umbrada, fica imune a controle coletivo e ganha 90% de redução de dano, enquanto estiver dando umbrada. Escudo de cerco, o escudo de cerco se move 30% mais devagar e tem 3 mil a mais de vida, galera. Então, ou seja, o escudo vai pra 5 mil de vida. Nossa, é muita coisa, cara. E ainda vai mais devagar, né? Dominação. Dominação agora atordou os inimigos afetados por 2 segundos. Depois do impacto, concede aos aliados dentro do B30M, não sei se são 30 metros, mais 20% de dano por 3 segundos. Então vamos pegar essa carta aqui, beleza? Vamos pegar o baralho básico dela mesma. Eu vou colocar mais moral aqui e a gente já começa a testar as habilidades dela. Vamos aqui com o botão esquerdo, o ataque principal dela. Então já dá pra ver que ela consegue dar um dano em área ali, né? Ela tira menos dos que estão de lado ali, mas dá um dano bem bacana em área, galera. Olha isso, velho. Olha, mano. Vamos ver aqui, olha lá. Tirando 200 da Sky e 400 da Ying. Então é dano em área muito bacana. Olha o anti-explosão aí, galera, hein? Olha o anti-explosão quando estiver jogando contra a Ashe, beleza? O botão direito. Vamos ver aqui a habilidade do botão direito. Opa, é um repulsão, mas acabou que bateu aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Agora sim. Ela recarregou e... Pum! Nossa Senhora! Jogou ainda e a Sky lá do outro lado de novo. Vamos lá. Carregou, acelerou. Nossa, parece uma moto, né, mano? Ela dá uma... Dá uma acelerada ali. Então, é essa repulsão. Repulsão. Vamos ali na... Nas Sky lá do outro lado de novo. Vamos testar a umbrada aqui, né? Vamos testar a umbrada aqui, né? Iiiiihá! Chegamos, beleza. Aqui o que vai ser o escudo. Então, o escudo vai ficar com 8 mil de vida. E... Opa, errei a Sky. E vamos... Ah... E ele vai se movimentar mais lento, né? Deixa eu jogar essa Sky lá do outro lado, lá. Aê! Agora eu vou jogar essa Sky aqui também. Pera aí só um minutinho. Com o botão direito, nós jogamos aqui a Sky. Pô, caramba! Mas tem hora que não vai, né, velho? Tem que pegar a mão disso aqui, velho. Vamos soltar o escudo aqui. Boa! E... Aí, jogamos a Sky. Vamos juntar mais uma aqui. Aí, o escudo tá indo, tá indo. Gira bastante, cara. Gira bastante. Beleza, agora vamos testar o F. Vamos testar o F, que seria a umbrada. Vamos ver o que ele vai fazer na umbrada. Nossa, eu peguei só uma Sky ali, tirou bastante. 800 HP ali. E a ult dele aqui pra gente... Dela, né? Dela, a ult dela pra gente finalizar. Olha lá, ficou dor de todo mundo. Ih, já dá uma umbrada aqui. Emenda na umbrada e já vai... Já leva todo mundo aqui. Opa, carregou aqui. E vamos eliminar aqui. Toma. Vamos colocar o escudo pra nos proteger aqui da Sky. Muito bem. Então é isso aí, galera. Essa aqui é a Ashe aí. Muito bacana. Muito louca mesmo. Vamos carregar a ult aqui de novo pra usar mais uma vez a ult. Tchau, Sky. Tchau. Aí, agora sim. Vamos usar a ult. Vamos ver até onde que vai. Ué? Não, não foi a ult. Ah, não foi a ult. Cara, eu ia apertar errado. Aí sim, galera. Opa. Falhou, hein? Falhou a refusão. Demorou um pouquinho. Então é isso aí. Muito bacana. E ela fica imune, né? Ela fica imune enquanto... Tá dentro do círculo ali da ult, cara. Muito bacana mesmo. Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o seu like aí. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau.